Vem cá Oi gente, boa noite Vem cá E agora ter a oportunidade de fazer isso com uma banda cheia de ídolos e amigos Pra mim é muito especial Então, obrigada A gente que agradece Esse som tá nesse disco novo Vocês não conhecem ainda, vocês podem ficar gritando rei Na hora que o vídeo pegar, vocês falam Pode ser? Se vocês não tiver tonta ainda pra tomar Esse som se chama The Warrior Queen Aplausos 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 Ah, ah, hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Obrigado.